Estamos passando aqui na travessia urbana de Itapô no Oeste, essa parte exatamente da BR. Era um pesadelo para todos nós, tanto os motoristas como os usuários, nós de Benite. Com grande alegria que nós vemos que as obras já estão praticamente com 80% concluídas. Nós já vemos as pistas principais, as vezes laterais, já praticamente com 100% asfaltadas. Então é uma obra com investimentos do governo federal, através do presidente Lula, do Ministério dos Transportes. É uma obra prioritária para toda essa cadeia que envolve a BR-364, que nós futuramente entregaremos à população.